Pega a visão Pega a visão Sou de maloca Mas apaixonado Quem é que não é um maluqueiro apaixonado Pega a visão Pega a visão Pega a visão Quem tá de frente meu mano Igor Trap vive Tem que respeitar Olha eu tô aqui Olha eu tô aqui pra ele Pra tratar algum problema Vou tentar me explicar aqui nessa canção Só te mostrar que valeu a pena Pra calma não se solidão Porque só via assim você muda o que pensa Da minha pessoa soube a nossa paixão Tua mão na porra dessa cena Minha vida pela sua eu não troco não Todos os caminhos cada passo não foi dado Mulidade, mente, erida e pé no chão Se envolver com maluqueiro da norte Comendo a droga, deixo ela louca de balão Só te mago e o preço pago Toda minha angústia pagou o black do cardão Tenta debater seu próprio pego Sem sua rotina Só não me bater de frente não Vai na sua bota que eu vou no meu rolê Vai no seu pião, joga, deixa ele rodar Mas toma cuidado pra você não se fuder Fica mais fudida do que eu vou te deixar Eu sei de pedir só pra você me dar carinho Comer atenção nas horas que eu precisar Toda minha vida costuma ficar sozinho Acho que sozinho nela é todo, vou ficar Vai injuriado, empolgado Se perde o dedo e se mar de mim Sei que meu jeito de largar Sobe sem lembrar o que eu fiz Gata que me deixa louco Sem depender de ninguém Sem depender de ninguém Quero isso mais um pouco Sem depender de ninguém E a sua alma pura Quero isso mais um pouco De lembrar da minha ex Balançando sua bunda Cata que me deixa louco Sem depender de ninguém Sem depender de ninguém E a sua alma pura Quero isso mais um pouco De lembrar da minha ex Balançando sua bunda E a sua alma pura